A solenidade aconteceu no plenário da Câmara Municipal de Manaus. Autoridades, representantes e cooperados participaram das homenagens que marcaram o 41º Dia Internacional do Cooperativismo, um momento importante para o movimento. Queremos agradecer essa abertura para debater esse tema e para homenagear pessoas, porque por trás das instituições e das cooperativas existem pessoas. E cooperativa é uma sociedade de pessoas e essas pessoas estão fazendo a diferença lá na sua comunidade, no seu bairro e elas merecem ser homenageadas. Durante o evento, representantes das cooperativas receberam certificados como forma de reconhecimento pelos trabalhos realizados no Amazonas. Para os homenageados, o momento incentiva o crescimento das entidades no Estado. Vem trabalhando para o benefício, para o crescimento do cooperativismo no Estado do Amazonas. De repente você recebe a homenagem, isso faz com que a gente fique, além de homenageado, sentindo bem homenageado, que tenha mais força para trabalhar e para conseguir mais cooperados, que a gente fortaleça mais ainda o cooperativismo no Estado. Atualmente, o sistema da Organização das Cooperativas Brasileiras no Amazonas atende 140 cooperativas, congregando mais de 30 mil famílias e gerando cerca de 3 mil empregos diretos. O empreendedor José Gilson foi uma das pessoas que conquistou o mercado de trabalho através do cooperativismo. Eu trabalhava no transporte urbano em Manaus desde 1989 e em 2005 formamos uma cooperativa, na qual até hoje agradeço a Deus por essa oportunidade. E hoje a cooperativa é bastante conhecida, bastante evoluída no Estado do Amazonas. O norte do Estado, o Amazonas principalmente, que não tinha muita tradição de cooperativa, de trabalhar em cooperativismo, hoje já é um número significativo que desenvolve, que ajuda a desenvolver o setor primário do nosso Estado, fornecendo produtos para a merenda escolar e para o imobiliário escolar.